Hoje vamos conhecer o projeto Brasil Vale Ouro, que trabalha o esporte como uma ferramenta de transformação humana e a implementação de uma cultura de paz e cidadania. O programa de esporte do Brasil Vale Ouro segue a definição da ONU, que trabalha o esporte hoje como uma ferramenta de transformação humana, social, implementação de uma cultura de paz e cidadania. Acontece aqui na área de Deodoro, onde está acontecendo toda essa movimentação para a Olimpíada. O programa é gratuito, tem o incentivo do Ministério dos Esportes e para estarem aqui eles têm que estar na escola. Os seus responsáveis são atendidos, muitos trabalham. O programa hoje dá um norte a esses pais e vem no programa uma possibilidade de os filhos estarem ocupados e bem ocupados. Meu filho tem oito anos, faz parte do esporte na categoria Judô aqui no Brasil Vale Ouro. Para mim está sendo muito gratificante porque é de graça, o que é de suma importância. Ele está rendendo como aluno, ele está rendendo como ser humano, ele está tendo disciplina, está organizado, está dormindo bem, está respeitando todo mundo, graças a Deus. Para mim, a tendência só é melhorar. Eu acho ótimo para as crianças, até porque é dentro do bairro, né? Então o deslocamento é muito fácil. Eu acho que o projeto é muito importante, principalmente que é gratuito, né? É muito bom para as crianças da comunidade. Nós atendemos 320 crianças nas modalidades de futebol e atletismo e mais 200 na área de Judô. A gente tem aqueles meninos que chegam a ter rendimento esportivo e tem talvez essa dimensão de viver no esporte como atletas profissionais. E tem aqueles que querem estar no esporte, não como atletas profissionais, mas como profissionais que lidam com o esporte. A gente tem alunos nossos que estão na faculdade de educação física, tem essa perspectiva de crescimento profissional e pessoal. A gente tem meninos aqui que chegaram dentro do movimento de tráfico de drogas, que não estavam na escola, e que a partir do nosso programa foram estimulados a voltar para a escola. E hoje não estão mais no movimento que estão treinando aqui diariamente e que a gente continua dando esse apoio. Eu não gostava de estudar, fazia muitas coisas erradas, mas à frente eu encontrei uma pessoa que me ajudou muito. Foi um que me trouxe aqui no projeto, me apeguei, gostei e estou aí até hoje. Não pretendo parar. O atletismo agora na minha vida é tudo. Hoje eu estou um ano no atletismo, aprendi coisa certa, amizade nova, me ajudou muito. E eu tenho que agradecer muito o esporte e as pessoas também que me ajudaram. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal.